O que foi, Eludiade? Não é de seu costume ficar com a boca fechada? Vamos. Eu quero saber a verdade, nada mais que a verdade. Mandei longe-nos embora sob a falsa promessa de que concederia a mão de Salomé. Mas fiz isso para protegê-la de um pretendente romano asqueroso e indesejado. Você me enganou. A mim e a Salomé. Mas como é ingênuo. Você acreditou em tudo, não? Eu jamais permitiria que a minha filha se casasse com um verme como você. Pensa que não sei que queria desposá-la por interesse. O quê? Isso não é verdade. Isso não é verdade. Estava na esperança de que mudasse de ideia, mas agora suas intenções estão bem claras. Eu a amo. Pouco me importa as riquezas. Quietos! Os dois! Você pressionou Salomé para que ela pedisse a cabeça do Batista. Não acredito que está me acusando. Eu fiz uma pergunta. Responda! É claro que não. Bina, me conte a verdade. Vai acreditar numa serva? Fala. Senhor, com todo respeito, não saberia responder a sua pergunta. Só me lembro de Salomé fora de si. Provavelmente por conta do vinho. O vinho. O vinho. O vinho ou aquela poção amaldiçoada que você costumava preparar para Felipe. Por que você insiste em me culpar? Você deu aquela bebida, Salomé. Eu não vou mais tolerar as suas acusações. E eu, as suas mentiras. Senhor, eu prometo encontrar Salomé. Custa o que custar. Faça isso, soldado. Faça isso. Quem sabe se você encontrá-la, tem alguma chance de desposá-la. Se você pensa que eu vou concordar com isso, está muito enganado. É claro que não. Não. Eu apenas quis usá-lo para encontrar Salomé. Mas como você é astuto. Eu admiro isso em você. Pai de me machucar. Estou cansado de ser manipulado. Comandante. Sim, meu rei. Solte os discípulos de Jesus. O quê? Não pode fazer isso. Nem mais uma palavra! Vinho! Tchau, Tchau. Ele é o que me moveu. não é a verdadeira do crime. Não mas muito desculpa de os mortos. Não é o que a gente está fazendo. A sua cara te preocupa. Caso. Uma semana. Sua você! Ahi. Ali, o que tem uma frustração. Ali, o que vem, meu rei! Isso mesmo. Parece que Deus ouviu as suas orações. Estão livres. É verdade. Mas como? Não importa, André. Estamos livres.